Começou no Rio de Janeiro a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. A competição, que acontece durante toda essa semana, reúne mais de 6 mil atletas de 113 países. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura dos Jogos no sábado. E hoje, no programa Café com a Presidenta, ressaltou o esforço do governo e a parceria entre civis e militares para sediar a competição. Segundo ela, o evento colabora para gerar mais renda e emprego no país. Construímos e reformamos centros esportivos, onde vão ocorrer provas de 20 modalidades, como o atletismo, o judô, a natação, o vôlei, por exemplo. Montamos uma estrutura de primeira qualidade. Tudo para garantir as melhores condições para os atletas e para receber bem os turistas que vão acompanhar as competições. Temos certeza de que eles vão levar do Brasil a lembrança de um povo que sabe acolher com alegria e de um país que investe e acredita no esporte. Foi um esforço que exigiu a união de forças civis e militares, que trabalharam juntas para erguer os centros esportivos e três vilas com apartamentos, onde ficarão os atletas. Só na construção dessas vilas, geramos mais de 7 mil empregos diretos. Ao todo, estamos gerando, com todas essas obras, mais de 25 mil empregos. E o Brasil, até o início da noite, está em segundo lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Mundiais Militares. Todas as informações sobre os Jogos Militares estão disponíveis na página oficial da competição.